Bom vídeo? É. Meu nome testou? 9-8. Ai! Pega aqui no loja. Eu vou pra cidade. Um bagado ATP, sei lá. Pode ser, pode ser. Vai lá, vai lá, clube. Galera. Ai, fui eu, fui eu, fui eu. Mas também tem a estratégia que eles querem fazer, não? O Badar corre na cidade. Ele vai entrar só no início do portal, sacou? O povo já pega, ele volta pra cá. O Badar pode vir, Lu. Vamos, vamos, vamos andando pra porta aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. O Miki não faz diferença não, que vai ser no portal do Badar. Ele não faz diferença não. Eu tô aqui em frente ao pau, né? Estou descendo, peraí. Caralho, cara. Vamos pegar. Peguei, peguei, peguei. Ó, não tô usando não. Vamos lá. Posta merda, mano. Eu preciso de um cadáver. Ah, não, não, não é preciso disso. Deu ruim? Deu muito ruim. Deu muito ruim. É verdade, mentira. Que eu perdi, mentira. 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 Fica solids ou não morreu daqui perdi? Não, Zaio. Não perdasu radiofial. Aqui é mais cinco minutos ainda. Tchau, tchau.